Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Apontes fazendo mais um vídeo aqui de Free Fire E galera, a Garena decidiu, deixa eu ajeitar aqui na tela aqui, tá torto aqui A Garena decidiu trollar mesmo a gente, hein? Se liga só, mano Entrei aqui no Free Fire, vim todo contente, hoje à tarde eu fiz um vídeo Falando sobre o preço do novo passe de Elite lá pra fora E o que que acontece? Aí, agora esperei na meia-noite, entrei aqui todo o Serelep, né? Vim esse banner aqui que eu achei uma bosta Já pra começar, né? O banner de lá tá bem mais bonito, o banner do Free Fire da Indonésia e do Free Fire de Singapura Tá bem mais bonito que esse aqui Chega aqui e me troca de cara com esse banner aqui Eu falei, putz, que banner feio, velho O de lá tá cheio de negócio aqui, essa cabeça solta pra fora e tal, bem bonitão, né? E esse nosso aqui, essa bosta O nome veio Jaguar, não veio Pantera Que nem muitos canais, inclusive eu divulguei com o nome de Pantera Então eles já trolaram a gente aqui, já trolaram a gente no nome do passe Veio passe Jaguar Beleza, tudo bem Pré-venda do novo passe de Elite, 26 a 30 de abril Recompensa da pré-venda, a Scar Pantera Mortal Até aqui tudo bem, né? Aqui eu ainda acertei o nome, Pantera Mortal Aí eu cliquei em atualizar agora, aí que veio o problema, mano O desconto aqui tá 42%, lá tá 49% E o valor? 1.200 diamantes, galera do céu Esse aqui é o valor dos outros passes fora da pré-venda, mano O outro passe eu comprei por 600 na pré-venda Esse aqui veio por 1.200, cara Será que porque o outro passe teve sucesso? Eu acho que os empresários lá do Free Fire e da Garena pensaram assim Não, velho, a gente vendeu bastante o outro passe Vamos sentar a tocha acesa pegando fogo no rabo dos brasileiros agora Vamos pôr 1.200 reais Só pode, velho Por que 1.200 reais? Não 1.200 diamante Pra quem tá... É claro, né, bicho Eu acho que a maioria do brasileiro Ela não tem condições de arcar com um passe de Elite desse tamanho, mano Eu vejo porque eu comecei a gravar vídeo agora de Free Fire A fazer live O que mais acontece é o pessoal Ei, dou uma skin, dou uma caixa, dou algum não sei o que Eu não tenho condição Imagina um passe desse de 1.200 diamante Tá? Aí 1.200 diamante, né Primeiro que eles já ferraram com o brasileiro aqui Aqui antes você dobrava, né A promoção que tinha que era dobrar Você recarregava 100 diamantes 4,49 E você recebia mais 100 Tá? Eles tiraram isso Agora é 150% Não é mais 200% É 150% Ou seja, não dobra mais Você recebe só 50% do que você comprar Já deu no rabicó do brasileiro aqui, né Aí vem aqui, ó 1.200 diamante Ou seja, o cara tem que comprar 45 45 reais praticamente Que é 1.060 Eu não tenho mais aqui o dobro Mas aí com mais 150% Vai pra 1.520, né 1.500 Não, 1.620 diamantes Se você comprar esse aqui Né De 1.060 diamantes Ou seja, você vai comprar na promoção Antecipado Você vai pagar no passe 45 reais Tá bom? Ah, mas aí eu perdi a promoção Não quero comprar no passe Vou comprar mais lá na frente É 2.100 2.100 diamantes Ou seja, você vai ter que comprar esse passe aqui 87 reais e 99 centavos 88 reais, mano Por um passe Tá Mas por que que eles estão deixando esse preço? Porque tem youtuber Tem stream Que faz lá e compra Se você olhar aqui no youtube Você vai ver que tem muitos vídeos Falando Consegui o passe Jaguar Comprei o passe novo Tô usando o novo passe Aí O que acontece? Né O Free Fire Brasil A Garena Brasil Eu acho que é a Garena que mais dá lucro Pra Garena Mundial Porque nós batemos as metas Lá do youtube No 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 torneio que teve Né No Garena Mundial Lá de Free Fire A gente bateu todas as metas Primeiro do que qualquer outro país A gente bateu primeiro Eu acho que a gente é o que mais dá diamante Pro Free Fire Por isso que tá assim Por isso que Então enquanto a gente estiver comprando As coisas dele Que eles estão colocando A gente estiver comprando Eles vão continuar com esses preços absurdos Né Aí o Gatuna aqui pra gente Veio a Aqui ó Quanto que é pra girar? Lá fora tá 60 diamantes pra girar Aqui pra gente ver 80 Tá Então já veio mais caro aqui Tudo Pra nós tá mais caro Vamos ver se aqui veio aquela skin da arma Véi Cadê? Ela é na loja, né? Vamos ver se veio a skin da arma Que lá tava 5 mil diamantes Será que aqui no Brasil vai tá quanto? Vamos ver aqui É no item Ah Menos mal Menos mal uma porra Não veio Não tem aqui pra gente Aquela lá Ela só tá aqui na caixa No arsenal Né Que é a Cadê? É a futurista Essa aqui lá tá por 5 mil diamantes Pra você ter ela definitiva Pra você não ter que pegar a caixa Tá Toma facada aí Então enquanto a gente estiver comprando Galera Esses passos a esses preços absurdos Elas vão continuar mandando Esse valor pra gente Tá Comenta aqui embaixo O que que você acha desse preço Você vai comprar essa skin Esse passos de elite a esse preço Eu acho Galera Se todo mundo resolver Não comprar isso aqui Simplesmente boicotar Eles vão ter que baixar o preço Ou pelo menos o próximo passo Vai ser Vai ter que baixar Galera Outra coisa que eu queria falar pra vocês Lá na Na Tailândia E no Vietnã Tá acontecendo Deixa eu sair aqui E mostrar pra vocês Tá acontecendo um evento lá Que é o evento de Skins Como que é assim É o evento de Hawaii E aí você faça você mesmo Você faz um desenho de uma skin Manda pra eles As 50 melhores skins Que eles vão escolher Eles vão levar Pra uma semifinal Onde vai ser feita Uma votação Através do Facebook E do Instagram De lá Do Garena Indonésia Do Garena Vietnã Do canal do Vietnã E do Garena Tailândia Se eu não me engano Acho que é isso Tá Ó só Aqui eles tem mais promoções E tudo mais Aqui ó 60 diamantes Pra nós ver 80 Mas pera lá Deixa eu falar aqui Sobre o evento Que eu quero mostrar pra vocês Que é o evento Do DIY Cadê ele? Cadê ele? Onde é que tá ele? Velho Lembro que eu vi aqui Ou não é aqui não Acho que não é aqui não Essa aqui é do Vietnã É esse aqui é o do Vietnã Aqui não tem não Foi do Foi no outro que tinha Mas nesse aqui Ainda mesmo assim Esse aqui ainda tá na vantagem Porque eles ainda tem Esse evento do tanque né Muitos do Youtube Estão falando que vai vir Tanque de guerra Não há nada a ver mano Isso aqui é só um símbolozinho Para ilustrar A data 30 de abril Tá? Mas tá Como eu tava falando Então ele vai ter esse evento lá E detalhe De 50 O que ganhar Vai ser a próxima skin Que virá Agora eu não sei Se vai ser no diamante royale Se vai ser no sorte royale Se vai ser no ouro royale Mas vai vir uma skin nova O diamante falta 11 dias Eu acho que seja aqui pra cá Eu acho que vai vir pra cá A nova skin Tá? Depois eu vou fazer um vídeo Mais explicativo sobre isso Então se inscreve aí no canal Ativa as notificações Pra você ficar por dentro E não perder aí Quando eu postar isso aí E me acompanha lá no Instagram também Que lá eu tô postando as novidades Tá? Beleza? Aqui galera ainda não saiu No Vietnã ainda não saiu O passo de Elite Mas com certeza Vai virar mais barato Do que aqui no Brasil Porque ó Esse passo que tá aqui Ó a quanto? 400 diamante Pra nós ver a 600 Então é isso galera Comenta aí O que você acha A respeito desse preço aí Do novo passo de Elite Valeu? Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus Fui